Música Já foi finalizada a pintura nas arquibancadas, agora estamos dando início na pintura da parte interna do estádio. A gente está começando pelo lado do visitante, demos início com a faixa branca e uma faixa vermelha. Será pintada toda a parte do muro, tanto interna, tanto externa. Vai ser pintada as paredes do fosso, as paredes dentro do campo, as grades, os portões, os corrimões e a fachada externa. Então, está sendo um processo de raspagem nos muros, passando lixa e passando duas de mão com a tinta quarsolite. Música Música Música